7 e 9, na segunda-feira o presidente Fernando Henrique Cardoso esteve em Campo Mourão, no interior do Paraná, conversando com pais de alunos, dentro da campanha de valorização do ensino básico. O município de Campo Mourão é considerado um exemplo no trabalho em educação. Cresceram as ofertas de vagas nas escolas, a distribuição da merenda escolar funciona, e os professores, se ainda não ganham o melhor salário do país, estão em situação melhor do que muitos outros professores do Brasil. Milagre num país com pouco dinheiro para investir? Quem vai responder é o prefeito de Campo Mourão, Rubens Bueno, que está aqui com a gente. Bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito, o que é isso? É milagre mesmo? O senhor vai ser santo? Não, não é milagre. É a simplicidade de agir, procurando racionalizar, evitar o desperdício e colocar as coisas devidamente no seu lugar, e buscando a participação da comunidade. Eu acho que esse foi o caminho que nós encontramos. Em junho de 93, nós realizamos o primeiro simpósio municipal de educação. Envolvemos toda a sociedade. Daí brotaram todas as ideias, todas as propostas, todas as metas. Procuramos avaliar isto mês a mês para realimentar o processo e não deixar que ele se perca no tempo. Então, hoje nós temos um plano municipal cujos resultados estão aí a toda prova. E com isso, a cada ano, nós estamos colocando mais recursos na educação. No ano passado, por exemplo, nós colocamos algo em torno de 30% dos recursos municipais na área da educação. Quer dizer, mais do que determina a própria Constituição. A Constituição determina 25% para os estados e municípios e 18% para a União. Então, nós estamos querendo superar exatamente um terço no final do nosso... Agora, prefeito, quando a gente fala no município do Paraná, a princípio parece-se uma coisa bem diferente da realidade da maioria do Brasil. O que se faz no interior do Paraná, o senhor acredita que é possível fazer no município, no interior de um estado do Nordeste, por exemplo? Eu acredito que sim. Esta é a vontade política, essa decisão e a determinação dos governantes. Mas eu acho que tem bons municípios no Brasil, no Nordeste também tem, bons estados que trabalham ativamente nesta área, colocando como prioridade absoluta a educação. E hoje a questão não é mais um número de vaga, praticamente. Não é mais a questão da invasão escolar. Hoje o problema grave é a repetência. E para isso nós temos que buscar a qualidade da educação. E esta qualidade é um esforço muito grande na capacitação melhor dos professores, com salários mais bem pagos. Nós temos salários em Campo Morão, por exemplo, que supera a média de salários do estado. Então, esta situação vai melhorando e dando condições de estímulo à escola. A boa merenda com variedade, com quantidade, com qualidade, faz com que o aluno também vá à escola. E desta forma nós colocamos também o transporte escolar gratuito. E assim nós vamos agindo para que a escola seja também a extensão da casa, daquele que quer se educar, se preparar para enfrentar os desafios. Pois é, o senhor lá no seu município tem 8% de taxa de evasão escolar, o que não acontece talvez em outros municípios mais pobres. É especificamente assim, quais as ações? O senhor já citou algumas. Merenda escolar, transporte gratuito. O que o senhor vê, o que o município sentiu que é importante, que tipo de condições para a criança não sair da escola? Olha, tem vários outros projetos que envolvem a questão. Nós temos projetos que nós vamos procurar chamar de perto a responsabilidade de toda a comunidade. É o projeto já para a escola, onde nós colocamos em dois anos 1.600 alunos na escola. Não tínhamos espaço físico no primeiro momento, usamos o centro comunitário, usamos o salão paroquial. Enfim, colocamos isso tudo no dia. A saúde também, a prevenção à saúde. Nós temos a questão da carne dentária, é um trabalho muito bem feito hoje. Nós temos a questão dos problemas visuais, que hoje é feito um trabalho e é oferecido ao carente, inclusive, o óculos para poder estudar. Tudo isso mostra que a escola é um complemento daquilo que pode até faltar em casa, às vezes. Então, esse trabalho vem sendo feito permanentemente pela Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Há envolvimento de todos num processo como este. Prefeito, há alguns anos atrás, era comum os prefeitos do país virem a Brasília e voltarem à cidade com um cheque, com uma liberação de verba, ou então ir até o governador e conseguir o dinheiro também. Hoje a realidade é outra, isso praticamente não acontece mais. O senhor estava falando do trabalho, de criatividade. Tem que ter muita criatividade para conseguir dinheiro para tudo isso, não é? Olha, eu sinceramente vejo com muita esperança o que está acontecendo neste início de ano letivo. O presidente da República, num primeiro momento do seu governo, vai ao país, vai à sociedade, clamar e chamar a atenção para a situação da qualidade de ensino. Então, eu acho que esta é uma posição de estadista, porque ele não vai conseguir resultados durante o seu governo. São resultados para 10, 15, 20 anos. Então, nós temos que aplaudir posições como esta. A questão de recursos do MEC é colocada hoje à disposição, mas descentralizadamente. O ministro Paulo Renato, que já foi secretário de Estado, é um homem experiente, está colocando isto para descentralizar os recursos, evitar a politicagem, os intermediários, os projetos fáceis para poder colocar esse recurso nas mãos do município, que nem sempre são aqueles desejados, é aqueles projetos que atendem à realidade de cada um. Prefeito, a gente tem menos de um minuto para encerrar essa entrevista. Eu gostaria que o senhor resumisse para a gente o seguinte. Só isso. Reforma tributária, alguém vai perder. Qual que é a expectativa do senhor como prefeito? Olha, que se tiver que perder, também que se estabeleça os parâmetros de saber até onde o município pode ir e o que pode realizar. Nós temos que estabelecer claramente o que é que o município faz, o que é que o Estado vai, aonde vai atuar e o governo federal. Daí eu não tenho dúvida nenhuma que o país vai caminhar muito melhor. O senhor conseguiu falar em menos de um minuto. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Primeira-feira, quando o presidente Fernando Henrique esteve no município... O município...